Você pode me apoiar na loja de itens, só digitar o código CACABALAMAR e prontinho. Dessa forma estará ajudando muito o canal. Opa galera, beleza? Bom gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui as recompensas da Season 14 que foram entregues aqui no jogo. Quando vocês entrarem aí na nova temporada que vocês já vão receber, no caso já recebi aqui ó. Tem aqui a rodinha de Grand Champion. Tem aqui ó, inclusive eu recebi aqui também ó, que tipo essa por causa do Fortnite Club que eu assino né. Mas ó, aqui tem a rodinha de prata, tem a diamante, tem a de platina, a de champion, a de bronze e a de ouro. A de SSE em si né, ela é só pra... é só pra quem pegar a SSE, ela é branca né. Tem a tagzinha também aqui de Grand Champion que aqui veio branco, não sei porque deveria estar vermelho. Na verdade veio amarelo, não sei porque eu falei branco, mas deveria estar em vermelho essa tag. Talvez ele seja um bugzinho. Bom gente, eu vou mostrar aqui as rodinhas agora aqui em jogo né, pra vocês. É, eu vou só trocar o carro que fica melhor, botar o octane aqui assim a roda aparece bem mais né. Deixa eu filtrar aqui que vai ser mais fácil, Season 14 aqui. Bom, aqui temos as rodinhas, a primeira aqui é de bronze como vocês podem ver. Essas rodas parece que é uma edição especial né, tipo... Pegando uma roda normal e tá caro, me fizer uma versão especial só mudando aqui a corzinha né, pra cor do ranking né. Nós temos aqui ó, a de bronze, temos aqui ó, a de prata, aí temos aqui a de ouro, como vocês podem ver. Temos aqui a lenda de ouro, temos aqui de platina, temos aqui também diamante, a de champion, e também a de GC né. Olha só. A cor aqui no pneu fica bem mais bonitinho quando você olha de lado, quando você olha de lado, quando você olha de lado é diferente aqui ó, você vê se você não vê a corzinha aqui né. Bom, tô com a roda equipada aqui, opa, equipada aqui para o free play, para mostrar aqui para vocês né. Olha só, como fica em jogo. Parece que a roda fica com essa sombra diferente. Olha só. Caraca aqui, dadinha para vocês. Achei legalzinho até a roda. Não é a melhor recompensa, mas gostei até. O que vocês acharam galera? Qual a opinião de vocês aí? Deixa eu voltar aqui para o lobby, eu vou colocar aqui a de bronze agora. Só para vocês darem uma olhada como que é. É, se eu colocar a de prata. Fica branco né. Deixa eu passar aqui para o free play. Ó. Mas tem uma de SSL mano, a de prata aqui. Olha só. Andadinha. É uma roda padrão, só que com essa iluminação né. Da cor do rank basicamente. Com glow né, digamos assim. E é isso né. Bom gente, diga aí nos comentários o que vocês acharam das rodinhas. Se gostaram ou não né. Além disso tem aqui as tagzinhas né. De GC também. É, a minha aqui ó, cadê. Aqui ó, 614 Grand Champion. No começo do vídeo, estava em amarelo. Mas, bom, acho que já arrumaram aqui na hora. Sei lá, que já apareceu em vermelho. Mas, enfim. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Valeu, falei, fui. É nóis.